Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, tio! Daquele jeito, tá ligado? Vamos que vamos, vamos dar aquele rolê Daquele jeito louco Rapaziada, lembrando que o dia 11 de dezembro Aqui em Londrina vai ter um evento Neverland Vai contar com o show do Hungria, moleque E vai ser open bar o negócio, mano, vai ser da hora, tá ligado? O link do evento está aí na descrição do vídeo Confirma a presença lá no Facebook Pra ajudar grandão E se você já quiser comprar o ingresso, tem o link aí pra comprar online também É nóis, eu vou estar lá e espero todo mundo Fui! Aí você é assim, cidadão Cuidado nessa rua aqui, coxão Essa rua aqui, vamos ver o que que tem aqui nessa rua Ah, não tem porra nenhuma Já dá pra ver que a rua tá morta É... Gostaram? Perdi o sinal verde Galera, não esquece de estar me seguindo lá nas redes sociais Que tá na descrição do vídeo aí, no Instagram Na página do Facebook e no Snap E é nóis Daquele jeito Pra galera que curte aí os vídeos de desafio e experiência, mano Deixa comentário que eu tô lendo tudo, beleza? Já tem vários aí programados aí E é nóis Um salve aí pra toda a galerinha que tá aí acompanhando, mano Muito obrigado Tão chegando em 500 mil inscritos, mano Não acredito, tá ligado? Que... Tá pegando essa marca ainda Tem hora que... Que bate um branco Né? Que jatão A minha moto aqui é foda, tipo A moto minha aqui é problema com a sociedade Mas é fraca que muita... Alta cilindrada, mãe Que é... A Xoxota 6, ela é... Já viu a Xoxota Hornet? Não existe, tá ligado? A Xoxota 2800, não existe Jatão Mér... Isso, na lirada que eu venho solto por acima de nós, né, rapaziada Vamos matar o fluxo ali naquele... No cantinho ali, mano No cantinho do rock, aquele galerinha do rock, tá ligado? E a Z, o, 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 dele, vamos ver Os malucos na correria, né, mano Eita, porra Eita, porra Tomei um pau da Titan aqui agora Nossa senhora, é assim né, passa muito rápido Passa muito rápido, aí não vê nada, cachorreiro O que é que tá movimentado das duas coisas? O que é que tá movimentado das duas coisas? rapaziada, por Londrina só vendo aí em cima lá nossa senhora tio o cara veio que deu um jato mesmo é não ir em bala dele não que esse cara é louco tio eu vou seguindo a luz de freio de quem está na frente, você vai você se mata, o cara é a maior roleta russa chamou do grau que não veio mas aí já não é velho, que eu estou com garupa não é velho para vocês ainda que eu estou com garupa faz tempo que eu não faz tempo que eu não dou uns graus de garupa rapaziada muito tempo as mina medrosa né mano as mina não gosta da grau na garupinha não é vamos só ver aqui que não encontra vamos passar pela fonte da juventude nossa tá um trânsito aqui do caralho olha o mano que furou um sinal vermelho não adiantou nada não adiantou nada aí passa arrastando tudo ele passa derrubando tudo no arrastando tudo não é nois não é nois não é nois não é nois Mas aí, nossa, devem trincar todos os plézios da crema, parando Vamos ver o que tem aqui no lago Deixa eu... Um crash, ele nervosa, que é gringa, rapaziada Que é os carros... Ah não, um TT, mano, tô viajando TT amarelo Segura, Davi Vamos voltar lá pra Higienópolis, né mano Acho que eu já vi aquele carro antes, em algum lugar, mano Não sei aonde, mas eu vi É barco, no bagulho Ah, brincando com o motovlog Motovlog é novo E aí, essa Mercedes-Benz, papai, quero uma Ó, de pilotagem, monstro Ó, até as lombares que tem aqui Fechou, fechou o sinal Deu ruim Deu ruim porque fechou o sinal aí, né mano Aí a gente tem que se retirar Vou ter que... Subir aí, né tio Vou voltar a Higienópolis, rapaziada E vamos ver o que eu vou... Nunca fui lá em Cambé, assim, do nada, tá ligado Lá de vez em quando tem umas meninas, você não foi aqui, lá na rua, lá, não é A gente chega lá e vê que tá louco Parece Guaravera, onde eu moro, ó Fomega Fomega Fomega, fomega É, negócio monstro O sinal de mim aqui tá mais demorado que minha vida amorosa pra aparecer alguém Né, rapaziada? Aí, novela Isso aí é luto Minha perna queimando no escape aqui O negócio foi orrendo O negócio que a gente... Tentei estourar uma pipoca, não deu não, mano Tentei faz dia já Que o Ruth não conseguiu ver os gramados Ficando... São os pipocos, né? Pô, aqui é da hora, Rui O bacon no escape também é nervoso Falar que não é, que eu tô mentindo Fala que o meu escape, mano, ele esfria muito rápido, tá ligado? Tá ligado? É, grauzão aqui Do nada o trânsito parou, tio Desce louco Desce louco Fica ligeirão Porque aqui o movimento é... É maipá, tá ligado? Que é bem fiscalizado, né, mano? Aqui pra cima E a moto tá com o motor quente, hein, Ju O negócio tá apelando aqui Dá pra... Passar um bacon aqui, hein, Rui Oi, Bruno Colocar um bacon no motor da XJ aqui Frita Frita Minha perna tá virando bacon O que 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 é aqui? O que que é aqui? O que que de qualquer que... Só Deus sabe o que que tem aqui É aqui é só louco Uma moto sem a roda Cê é louco Cê é louco Louco, 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 louco Maluco, tá doido, né? É... E é isso aí, galera Vou terminar o... Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Vocês viram a buraqueira, mano Que tava ali? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Tá ligado? Vou encerrar Até o próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like Seu comentário abaixo E é nóis Valeu Fui! Fui!